Olá pessoal, tudo bem? Iva era aqui com vocês para a nossa videoaula e agora nós vamos falar sobre o Present Continuous. O Present Continuous é o presente contínuo, são frases que acontecem agora no momento em que eu falo, mas ela também indica alguma previsão que você faz para o futuro. Por isso que aqui vem falando Present and Future, porque nós vamos falar de presentes, situações que acontecem no momento aqui ou coisas que eu quero ver no futuro. O exercício 1 fala assim, cheque algumas sentenças da sessão anterior e analise o uso do Present Continuous em cada uma delas. Depois marque as sentenças com as explicações. Na primeira fala assim, Então, essa tecnologia não está pronta no momento, mas Google irá rodar o que o Pichet chama de experimento. Então, o Pichet chama de experimento. É um experimento ainda. Na segunda fala assim, O Pichet disse que esse experimento começaria em poucas semanas. Então, se não funcionar para a fériada, cheque novamente no 4 de jubilhão. Então, o Pichet diz que esse experimento começaria em poucas semanas. Se não está funcionando no feriado, nesse pré-ex-feriado, cheque de novo no dia 4 de jubilhão. E a última, Qual serviço ela está procurando? Então, nós temos aqui a expressão utilizando. Sempre no Present Continuous nós vamos ter o verbo to be e depois o verbo principal com ing. Dá para montar essa sentença aí que faz com que ela fique como se estivesse em andamento. Ou alguma coisa que vai acontecer no futuro. Bom, na letra A fala assim, Nessa sentença, o Present Continuous indica situações em andamento. E qual delas aqui que eu acabei de falar indica isso? Vocês irão colocar 1, 2 ou 3 de acordo com o que mostra isso. Na B, Nessa sentença, o Present Continuous mostra alguma coisa que está em progresso no momento da fala. Então, nesse momento, essa situação está em progresso. Qual dessas sentenças aqui indica isso? E na C, Nessa sentença, o Present Continuous indica planos futuros. Alguma coisa que é para acontecer. Então, qual é o que está indicando algo para o futuro? Vocês irão colocar aqui, Entre 1, 2 e 3, No exercício 1, De acordo com o que eu li aqui de cada frase. Bom, o exercício 2, ele fala assim, Baseado nos exemplos lá da atividade 1, O que você já sabe sobre o Present Continuous? Complete a seguinte tabela com as palavras da caixa. Então, nós temos o B, o Happen, o Happening, o ING, Ongoing, Plans e Interrogative. De acordo com essas palavras, cada uma cabe aqui nos espaços em branco. Todos esses espaços aqui serão preenchidos. Então, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem que ter 7 palavras aqui. 3, 6, 7, é isso mesmo. E aqui está falando presente e contínuo. Aqui está situação de presente, ou seja, frases em andamento. E aqui tem future, ou seja, frase que vai mostrar para você algo que vai acontecer no futuro. Então, preste atenção na hora de preencher com essas palavras. Vocês não vão precisar mudar nada, é só colocá-las do jeito que estão aqui mesmo. E aqui embaixo está falando sobre a estrutura. Então, na afirmativa, na negativa e na... Pensa aí qual que é. Está aqui em cima e vocês preenchem aqui. E aí vem falando sujeito mais alguma coisa, mais o verbo principal com o ING. Na forma negativa é sujeito mais o B com o NOT, para ficar negativo, mais o verbo principal com o Q. Na interro... Acabei de falar, né? Nessa daqui está falando que vem o verbo to be, mais o sujeito, mais o verbo principal com o ING. E aqui vem mostrando os exemplos para cada estrutura aqui ao lado. Então, Lisa is getting a haircut on May 30. Quer dizer, Lisa irá cortar o cabelo no dia 3 de maio. Tech companies aren't releasing new tools this week. Quer dizer, os técnicos da companhia não estão lançando novas ferramentas nesta semana. O assistente ou a assistente está agendando uma consulta para ela mesma? Então, é isso aqui. De acordo com essas frases, vocês irão preencher aqui também. Aqui embaixo é muito mais simples, tá? Time expressions são expressões de tempo. E no 3 fala assim, nós podemos usar expressões de tempo para indicar se a sentença está no presente contínuo. E se ela é sobre algo que está agora ou se é para algum evento que pode acontecer. Então, identifique aquelas que são relacionadas com o futuro. Então, next week, próxima semana ou next month. O que que indica isso? É agora ou é algo que vai acontecer? Tomorrow, amanhã. Now, é agora. Every day, todos os dias. Soon, logo. The day after, um dia depois. Yesterday, ontem. Later, mais tarde. E the day before, um dia atrás. Ou seja, aqui vocês irão marcar quais aquelas que são relacionadas ao futuro. O last talk aqui embaixo é mais para vocês verem como é que eu utilizo a conversa. Não vai dar para a gente fazer porque pede para fazer em parceria, em sala de aula. E não tem como a gente fazer. Mas está assim, ó. Are you playing online tomorrow? Yes, I am. I always play on Saturday. Você vai jogar online amanhã? Sim, eu vou. Eu sempre jogo no sábado. É essa tradução aqui, tá? Sinal que eu estou fazendo uma previsão para o futuro. Por isso que eu estou usando tomorrow. Olha aqui. What are you playing this Saturday? O que você vai jogar esse sábado? I'm playing World League. Eu irei jogar Liga Mundial. Está vendo? Está sendo this Saturday. Ou seja, neste sábado. É que ainda vai chegar o sábado. Não passou e nem está no sábado ainda. Então aqui são expressões para o futuro. Por isso que está usando o verbo be mais o verbo principal com ing, porque é algo que ainda vai acontecer. E na resposta não tem como mudar. Vai ter que também utilizar o verbo be e o verbo principal com ing. É assim que funciona. Eu tenho que jogar online, textar alguém, jogar online, mensagem de texto para alguém, charge your phone, quer dizer, trocar o telefone, comprar telefone, ir a algum lugar, play esports, praticar esportes, watch a movie, assistir um filme. Tudo isso daqui, esses verbos que estão antes, eu vou colocar com ing, mas para montar a frase na estrutura, vocês já viram lá em cima, o verbo to be é essencial nessa parte. Continuando. Aqui no your turn, vocês irão colocar no 1 as sentenças que indicam que a situação é de presente e as sentenças que indicam que a situação é para o futuro. Quando é presente, vocês irão colocar o P, quando for futuro, vocês vão colocar o F. Então, PF aqui no exercício 1. Aqui no 2, vocês irão ler cada sentença e escolher qual é a opção correta. Olha, igual na primeira, tá assim, a my sister, eu tenho ride, rides e is riding. Qual que é a melhor opção dessas três para completar a sentença? Já que eu estou falando, my sister, an electric bus to school tomorrow, se é algo que vai acontecer amanhã, eu não posso usar nem o ride, que já estaria errado, porque meu sujeito aqui é em terceira pessoa. Se fosse presente, eu usaria ride. Mas como é presente e contínuo, eu vou ter que usar is riding. Então, a minha irmã irá de ônibus elétrico para a escola amanhã. E esse ride aqui é no sentido de montar, então ela vai entrar no ônibus, né? Por isso que está usando riding aqui. A mesma coisa vocês irão fazer para os demais escolher a opção correta. O exercício 3, ele requer um pouquinho mais de atenção. Ele fala para você completar a sentença com os verbos que estão aqui na caixa. Muito bem, tranquilo. Só que, não está falando que é no present continuous? Se está falando que é present continuous, eu vou ter que usar o verbo to be de acordo com o sujeito, am, is, or, de acordo com o sujeito, e depois colocar esse verbo aqui. Porém, esse verbo vai ter que ter o ing. Preste atenção que nós temos aqui o not by e aqui o not study. As duas que utilizarem isso aqui serão frases negativas. Então, vai ser I am not buying, is not buying, are not buying. A mesma coisa que por study. Is not studying, are not studying, am not studying. E aí, vocês têm que entender qual que são as frases que eu vou ter que inserir a forma negativa. Lembrando outra coisa. O have, ele termina em E. E esse have aqui, é como se ele fosse um E mudo. Silent E. Que é um E que não tem pronúncia aqui nessa palavra. A gente não fala have. A gente fala have, have. Som de V no final. Então, quando nós temos essa situação, o que eu faço? Eu tiro o E e coloco o ing no final. A mesma coisa aqui para o use. Use. Então, eu vou tirar o E também e vou colocar o ing. Preste atenção nessa dica que eu dei aí. Exercício 4. Que tempo, que expressões de tempo é apropriada para cada sentença que segue? Então, vocês irão ler a sentença. E o que eu coloco aqui nesse espaço em branco? Next ou last? Dona is getting a new computer next Friday, last Friday. Qual que eu vou usar? Ela vai ganhar um computador na próxima sexta? Ou ela vai ganhar um computador na última sexta? Então, preste atenção aí. Qual que é a expressão de tempo adequada para utilizar aqui? Seguindo aqui no Connection, esse aqui é muito tranquilo. O que vocês irão fazer aqui? Analisar a imagem, ler o que está escrito aqui no texto e desmembrar essas palavras. Ou seja, reorganizar elas para colocar a forma correta aqui. Esse primeiro eu vou fazer para vocês para ajudar como que vocês irão montar. É só colocar o nome. Igual, aqui eu tenho um nome e aqui eu tenho outro. Então, eu vou colocar aqui o que é isso. Primeiro, computer programmer. É isso aqui que vocês irão colocar no exercício que segue aqui do Connection. Esse é o computer programmer. Quer dizer, programadora de computador. É o que está aqui. O que é esse daqui? Quais são esses aqui de baixo? É isso que vocês irão fazer nessa página aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.